O final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me casca de bala, derrubar o bolichão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me casca de bala, derrubar o bolichão Eu me casca de bala, derrubar o bolichão Eu me casca de bala, derrubar o bolichão O final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me casca de bala, derrubar o bolichão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me casca de bala, derrubar o bolichão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, caixa de bala, derrubar o bolichão Grava tudo É seu lugar, tudo É pra fazer dois